Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu vou gastar O que Deus tá fazendo aqui melhor que eu estive por aqui Desconfiado sem jeito básico, gostoso O que Deus tá fazendo aqui melhor que eu estive por aqui Mas como eu poderia esquecer o amor Ai, 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 se naquele dia você foi tudo foi demais Ai, ai, se naquele dia você foi tudo fez de mim Ai, ai, se naquele dia você foi tudo foi demais Ai, ai, se naquele dia você foi tudo fez de mim Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu vou gastar O que Deus tá fazendo aqui melhor que eu estive por aqui Não sei não, assim eu vou gastar O que Deus tá fazendo aqui melhor que eu estive por aqui Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu abaldei